Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo de Berserker, e dessa vez nós estamos fugindo do acampamento dos Cavaleiros da Corrente Sagrada. Se vocês lembram, no último episódio, nós fomos capturados pela Farnese e seu fiel cachorro chamado Sérpico. Então, vamos lá. Noite sem dormir, fizeram Gats ficar pra baixo, né, fraco, resultando na captura dele pelos Cavaleiros da Corrente Sagrada. A noite que os monstros vão correr soltos está chegando, e Gats pega a Farnese como refém numa tentativa de escapar. BB Elite derrote todos os oficiais da Corrente Sagrada, bloqueia a rodovia com uma pedra, derrote todos os espíritos loucos dentro do templo e derrote Sérpico. Vamos nessa, nessa! Ela tá dando um chicotado nela mesmo, fazendo flagelação, né? Deus, por favor, me guie! E... meu vídeo foi blocado. Você! O que você? Charmosa, né? Parece que nós vamos ter que pegar você como refém, apesar de tudo. Tô com a mina nua, tá ligado? Foda-se. Ahn... não... Não? Não. Quero. Ahn... não, não. Ahn... não, não. Não, não. Não, não. Talvez? Nah. Ah, eu ganhei um item na última missão, que eu não lembro o que é. Que é isso aqui. Great amount of pitality. Boa. Vou pegar, deixa eu ver. Moderate. Duas charges só. Vou pegar essa porra. Aumentar ataque power. Tem tudo a melhor. Defesa. Frenzy Goblin. Ok. Eu tenho algum cavalo melhor? Nossa, tem cavalo pra caralho. Tem dois cavalos? Ah, tá. Um é melhorzinho. Então... Esse. Eis que, de repente, tô de armadura, tudo foda e com o meu cavalinho. E aí? Tá, calma aí. Derrote todos os oficiários. Meu Deus. Uruçoe. Barri, que eu preciso te perguntar pra você. Tem coisas que eu preciso te perguntar pra você. Ah, e aqui mesmo os caras aparecem. Isso é do cavalo então. É você, seus bosta. Ok. Ok. Tá. Ok. É, cabelinho. Tá, calma. Tá, então tem que bloquear... Bloquear a rua com a pedra. Show, show, show! Eita porra, cadê a pedra, caralho? Ah, aqui em cima, cadê essa porra? Hã? Hã? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que licença eu, caralho. Tá, calma aí agora. Derrote os espíritos loucos, tá? Os espíritos que são mais fortinhos. Sai daí, mulher. Onde o mulher tá no mapa, caralho? Não tem que ver, mas... Puta que pariu. Não, mulher. Ah, obrigado. Puta que pariu. Caralho, são os gremlins, porra. Dá comida pra ele não, porra. Tá olhando essa parte no mangá. É uma parte não muito agradável. O que foi? Que foi? Se você é tão espiritual, você poderia pelo menos... Você poderia pelo menos fazendo esse discurso, né? Tipo... Oh, meu Deus. Me tira daqui, deixa eu montar em você. Eita, caralho. Não. Tá, eu vou montar na mulher. Ainda podem imaginar a merda que é, né? É, tá que nem no mangá mesmo. Só que no mangá acho que é um pouco pior. É, do que agora tava bem pior. É, do que agora tava bem pior. É, do que agora tava bem pior. É, do que agora tá bem pior. É, do que agora tá bem pior. Todos vocês vão continuar morrendo até que o dia amanheça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótimo, beleza Tem bastante dinheiro Ok Eu apenas fiquei lá tremendo, congelada de medo e querendo escapar Em nenhum momento eu pude chamar pelo meu Deus Eu nem consegui falar um nome que eu falei tantas mil vezes antes Eu estava pequena, fraca, sem poder Sem poder Só um seu poder sem pecado Não minta Não minta para vocês Palavras tão lindas Ele existe dentro de você Você não pode revelar Sem queira-lhe ego Tanto é que o seu ouvidos é inútil Porque essa é a sua voz interior Aquela vez Você sentiu naquela vez Quando você sentiu aquele físico daquele homem Você sabe que você sentiu aquele desejo negro, carnal que está dentro de você Então Então O sangue saindo daquele corpo Uma onda de prazer encheu você Não Eu não quero escutar isso Isso não é tudo Quando você flagelou a si mesmo Quando você flagelou a si mesmo Você estava constantemente descobrindo o prazer com aquela dor Você simplesmente mentiu para a sua própria alma Você simplesmente mentiu para a sua própria alma Atrás da sua religião E devoltou seu corpo a um prazer vergonhoso Esse é quem você é Isso não é verdade Não tem nada dentro de você Apenas desejo Você quer desafiar e ser desafiado Você e outros de corpo e alma Apenas desejo negro negro Dentro daqui Não tem Deus Somente essa verdade Se entregue Para você Essa é a única coisa certa Você está muito longe de Deus A porra Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não é É, faz sentido Eu não poder Um bala Tá entregar Eu A doença É Não Eu Pera aí, eu consegui fazer? Tá, talvez eu ainda não tenha chegado nessa parte. Ah, mal que você ouviu? Que isso, pô? Ah, mal que você ouviu? Ah, mal que você ouviu? Ah, amanheceu. Ah, faço a favor. Farnese. Macho, você vai matar aquele homem aqui imediatamente. Pela minha honra, Macho. Ah, nem consegue me ver, pô? Pô, acho que eu não... Ou será que eu consegui? Eu não sei. Caralho, peraí. Sai! Cadê ele tá se borrando com uma caralhada de fantasma atrás dele? Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Porra, porra, foi muito complicado esse maluco aí. Nossa, cara, chorei de dificuldade. A gente parece muito escrutos. Aquela farnese. Tá tudo que tá ligado, seu idiota. Agora eu tenho ainda mais com o Kim me preocupar. Falando nisso, nós esquecemos de perguntar, por que eles estão tentando te capturar? Tem que matar ele. Mata ele, mata ele. Selar os seus lábios. Se ele é permitido a viver, então eu... Eu não lembro se eu peguei os perelites, será? Um, dois, três... Quatro, é, peguei todos. Pessoas viram isso durante o seu sono. É, viram-se sendo destruídas pela praga. Reinos sendo destruídos por exércitos. É, cadáveres de parentes, cadáveres de vizinhos. E foi diferente para cada um. E mesmo assim, todos sentiram o mesmo significado. Grifit-sama. Senhor Grifit. Viveram suas vidas separadas, todos viveram no mesmo reino, envolto pelas trevas reais. Então, no meio do caos, eles viram alguma coisa. Um falcão pequeno brilhando. Pronto para tirar o sangue da... Pronto para libertar o reino coberto de sangue. E esse é o escolhido, né? O desejado. Ó o Zad. E o jogo até agora tá melhor que aquele jogo do PS2. Um sinal muito legal também, só que não tem inglês e é foda. Você? Por quê? O que você procura não são palavras imortais. Definitivamente. Eu apenas almejo uma coisa. O mais forte. Apenas o mais forte. Um sonho? Isso foi um sonho? Ou será que não? Onde as ovelhas negras se encontram, ele vai aparecer. O desejado vai chegar. Eu não consegui ler a primeira fase que passou muito rápido, então foda-se. Mas é algo que assim no mangá que eles falam mesmo. É senhor das ovelhas negras e lorde das brancas ovelhas cegas. Ele que vai trazer o mundo à era das trevas. Essa é a profecia, né? Eita porra. Puta sonho. Você fez isso? Agora? Perigo. O que você está tentando me dizer? Perigo. Porra. Puxão sagrado. Onde ovelhas cegas se encontram. E erga o pilar de fogo. Quando o céu caia. Quando o céu cair. Rápido. Perigo? Espera aí. Não. Algo aconteceu com a casca? Bem, no mangá ele vai enfrentar um terceiro apóstolo aí. Então provavelmente estamos perto de enfrentar a próxima boss fight que é tipo grande, né? Porque as boss fights estão agora ficando bem tranquilos. Apesar de ter enfrentado dois apóstolos. Mas é isso aí pessoas. Vamos descer na próxima missão para um próximo dia. Valeu galera. Um abraço. Falou. Tchau.